O assunto de hoje é muito interessante. Eu, nessas andanças fora do corpo, eu não vi, não li isso em lugar nenhum. Eu fui saber depois da existência dessas coisas. Isso não tem muita informação por aí também, não. Não tem. Você começa a sobreviver no astral e começa a perceber umas coisas estranhas. A existência de buraco. Por todos os lados. E desde coisas bem bobas que acontecem dentro da sua casa, eu sempre me perguntava como é que os espíritos pulavam num lugar que não era nada. Você estava aqui, você saia do corpo, o cara aparecia, ele se jogava no meio de um lugar assim e sumia. Ele falou que caiu na parte do meio do vizinho, ou caiu fora do prédio, pela parede, ou foi pela casa, caiu no quintal do vizinho, sei lá. Às vezes no chão. E demorou para eu entender esse negócio dos buracos. Demorou muito para perceber que aquilo... Eu já sabia, há algum tempo você começa a perceber essas coisas dimensionais. Mas o problema é que isso não só é usado para eles correrem, ou para ter um ponto de fuga magnético. Essa distância, é como se... Eu não sei explicar como é que funciona isso. É como se já tivesse um espaço e tempo aqui e você aumentasse o seu quarto sem pegar outro lugar. É muito estranho, porque é uma abertura dimensional. E eles abrem esse negócio, tanto de um espaço e tempo, para poder se esconder no espaço ali, aumentando o ambiente somente que eles estão. eu vou contar alguns relatos. Como existe algo mais elaborado, que é, através de algumas ações, eles abrem um portalzinho dentro do seu quarto, por exemplo, do umbral. Só os espíritos ruins fazem isso? Não, os mentores também fazem. Inclusive, eu coloquei mais ou menos uma ideia, essa imagem feita por inteligência artificial, onde eu... Era uma coisa assim, você não vai ver, não é visível, é algo que você... Eles colocam debaixo da sua cama, colocam atrás da sua cama, tem um portal desse, às vezes. Os mentores também fazem isso. É algo existente que todos... Assim como, por exemplo, a polícia usa uma arma e usa para o bem, o bandido usa e usa para o mal. Ele sai porque você tem... Se você está na rua, vê uma arma nas mãos de um policial, você sente uma certa confiança. Se você está na rua, vê um bandido passando armado, você sente um problema. Marimelo, obrigado pelo presente para o pessoal. Muito obrigado, como sempre. Então, você... Essas coisas não são vistas. Eu coloquei aqui uma ideia de visão, mas elas não são vistas. Elas estão nos cantinhos. É como se fosse o conceito de buraco negro. Eles estão lá. Eles podem ser sentidos. O campo gravitacional deles está ali. Aparentemente, ainda teoricamente usados, no comparativo, mas não são vistos, não podem ser perceptivos. Eles são fortes e presentes. E eles criam, por vários motivos, isso. Processos de assédio, desde os mais simples com os mais inteligentes, são feitos. Vamos começar. Eles existem em que locais da nossa casa? São perguntas. Por quê? Por que existem? Como que os espíritos fazem para montar isso? Vamos começar assim. Eles existem em vários lugares. Na cama, você deita, às vezes, embaixo da sua cama tem um buraco desse. A ideia de você sempre sentir uma coisa ruim, que você tira o pé da cama, abrem portais desse, a cara está aqui, uma vez nós sentimos coisas assim, dentro do seu banheiro. Você vai tomar banho, às vezes acostumando a ficar em estado de alta reflexão, às vezes reflexão negativa, lamentação. Eles abrem um buraco. E por que isso é feito? Porque ele não precisa se deslocar até a sua casa, ou ele fala de lá de longe, o espírito negativo, ou eles passam rapidamente por ali e já começam a perturbar você assim. Ele sai e volta em um segundo. Isso é claro que eu vou falar disso. Eles abrem em pontos específicos da casa escondida. Muitas vezes você vai bater um incenso, uma sensação, uma proteção na casa. Você tem que fazer bem feito em vários pontos da casa, porque eles abrem, às vezes, lá no cantinho da varanda, ou da área de serviço, dentro da máquina de lavar. Eles abrem um ponto de portal onde você não consegue perceber que eles entram. Tanto que você vai, tem lugares da casa que você entra que você sente que a energia é mais pesada. Claro que existe também o magnetismo do consumismo, do peso daquele próprio ambiente, o que é feito ali, mas essas coisas aconteceram pra caramba. E eu já entrei uma vez num buraco desses, mas não era um buraco, existe um buraco dimensional por distância, existe aquele que expande o próprio ambiente que você estava. Uma vez eu cheguei na sala, morava em Boa Viagem, em Recife, e senti aquele espírito ali, eu vi só o vulto dele, eu já sabia que ele estava ali perturbando há um tempão, aí o cara passou correndo por mim, eu vi aquele vulto passando na velocidade impressionante, e pulou, e eu vi onde foi que ele pulou. Aí, velho, eu fui atrás na mesma hora, e entrei num lugar que parecia um quarto, por isso que eu desenhei esse quarto aqui. Parecia esse ambiente aqui que eu procurei. Esse ambiente aqui, só que era bem mais pesado, a janela era escura, os móveis cheios de sujeira, cheio de caixa de coisa pra todos os lados, como tivesse tudo bagunçado, roupa pra todo lado no chão. A ideia de lembrança, na posterior, obviamente, é que era um lugar extremamente bagunçado. E o espírito ficou furioso, porque eu consegui entrar no buraco que ele criou. Ele ficou muito bravo lá dentro comigo. Mas eu procurava ele, ele não aparecia pra mim. Certo. O sistema que é feito, eu também não sei, tá? Eu não sei como é que eles conseguem, eu sei que é um conhecimento que eles conseguem fazer, os espíritos simplesmente conseguem expandir um ambiente pra um outro. Eu não sei se é um conhecimento específico, se é uma coisa extintiva. Se eles chegam no lugar, começam a fazer algumas coisas imediatamente, se eles usam a nossa sintonia pra chegar na nossa casa. Aí sim, eu estava bravo. O que não é normal. Nós, como projeto, a Bíblia Astral tem que sempre manter numa boa frequência. Mas aquele cara estava perseguindo há tanto tempo, perturbando, há tanto tempo, quando eu saí do corpo, eu expandi a percepção e sabia disso, que ele corre pra ali de forma covarde, e quer dizer, ele fica no invisível o tempo inteiro, a gente no corpo, os caras botando pra quebrar em cima da gente, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aí você sai do corpo, ele se esconde de novo, porque ele quer continuar perturbando vocês, escondidas. Cria um buraco pra se esconder, porque tem medo quando você vai frente a frente. Aí eu falei, não, agora você não vai correr, não. Aí ele pulou no buraco e pulei atrás. Mas isso não foi, assim, essa foi a única vez que eu entrei no lugar desse, tá? Não, agora você não vai correr, não vai correr, não vai correr, não vai correr.